Fala gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo hoje para aqui para o nosso canal Uma atualização lá da obra O Pedro acabou de mandar um vídeo que ele registrou lá Que eu não pude ir lá essa semana Que eu fui lá para o sítio Vocês viram aí no vídeo anterior Aí eu vou... Estou ajeitando aqui o vídeo Para poder mandar aí para vocês Para vocês verem a evolução da obra Está ficando bacana, viu gente? Em breve a gente está filmando lá a finalização Para nós ver o resultado final Estou muito feliz, viu? Porque está andando rápido E o Pedro está me ajudando bastante Tanto na obra Que nem com os vídeos aqui para enviar para vocês Espero que vocês estejam gostando desses vídeos Que ele está gravando lá Me atualizando e atualizando vocês E agora fica aí com o vídeo que ele gravou Ficou muito bacana Lá já tudo coberto Que nem eu já mostrei em outro vídeo Quase finalizando o reboco Está muito bacana já ter o vídeo E acompanha aí Olha aqui gente Está aqui de volta O novo vídeo aqui Nós começamos o reboco já Estamos aqui adentrado no reboco Tem ali o posto ali Esse posto não vamos tirar ele ainda Aqui o reboco O telhado está feito já Iniciamos o reboco já Tem ali aqueles cortes ali É para botar os eletrodutos ali Entendeu? Eu boto antes de rebocar Mas dessa vez eu botei Eu não botei Eu cortei Depois o reboco Depois vem as caixinhas Falta fechar ali Quando tirar o posto ali Aí a gente conclui Aqui o pedaço ali Estamos finalizando o reboco Essa semana nós terminamos o reboco Aí a semana a gente já inicia o O contrapiso Ele já tem o contrapiso Ele não fazia o cimentar de cima Para poder botar a cerâmica Aqui era garagem Aí está fora de nível piso Aí a gente vai nivelar Para poder Botar a cerâmica Entendeu? Aí temos aqui no reboco ainda Aqui ó A reforma aqui do Jardiel Derrubamos a parede Aqui tem uma parede Aqui ó Parede Derrubamos ela Que aqui era fechada Aqui ó Aqui a parede Deixar assim com a coluna Era fechada Ali E ali E ali fechava ali Que aqui era um quarto Aí a gente derrubou Para ficar Com espaço Está aqui a viga A viga não A coluna Está ali o reboco ali em cima Está o radier Ali Aí estamos aqui Dando acabamento Falta Falta concluir Pouca coisa do reboco Agora estamos só no No retoque O corredor Falta aqui Fazendo retoque ainda Tem um retoque aqui E choveu ontem Aí não segura Não a massa Falta retoque ali em cima E ó Aqui vai uma paredezinha Uma bunda Lecazinha aqui Aqui Para colocar aqui Portando ali Aí nós vamos rebocar Essa aveia aqui Por fora ainda Só dali para baixo Ali ó Aqui em cima Vai uma cara Como o forro Vai deixar ser ali Essa vai ser rebocada Daí para baixo E o fundo dela Olha o Sarapó ali Cochilando Está quase A hora de largar Não é Sarapó? É Muito bem Largado E é né Aqui o telhado Já pronto É o Sarapó Breve 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 A obra do jardim Está pronta Daqui para o dia 10 De Dezembro É para estar pronta Já Com a cerâmica E pintado Tem que se virar Uns 30 agora Eu e o Sarapó Olha o Sarapó É nóis É É Aqui o entulho Que a gente tirou Da parede Vai dar um caminhão De sujeira Já Vai dar mais De um caminhão Da caçamba Aqui o pezinho De manga Carregado Já tem manga madura Já Já Deliciou Já Então fica aí Gente É De acordo que eu for Concluindo aqui A A reforma Aqui Eu vou gravando aqui O vídeo Para o Jardim Quem gostou Comente Alguma coisa Aí Quem não se inscreveu Se inscreva Aqui no canal De Jardim Aqui a coluna Um bom dia Gente Fica com Deus Tchau pessoal Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Predeiro Ivanildo Aí Desenrolando Esses vídeos Aí Para a gente Para Não deixar A gente Por fora Da obra Da Da evolução E As felicidades Que eu estou Sentindo Eu quero aí Transmitir Para vocês Mostrando Esses vídeos Estou feliz Demais Viu gente Espero De coração Que vocês estejam Gostando Muito obrigado A todos vocês Que estão aí Acompanhando A gente Sempre Comentando Compartilhando Divulgando Para Seus familiares Para Seus conhecidos Para que mais gente Venha Nos acompanhar Né Nos seguir Fico muito feliz Com isso Obrigado mesmo A todos vocês Que estão aí Acompanhando A gente E um forte Abraço A todos vocês Fiquem todos Com Deus E até o próximo Vídeo Se Deus quiser Tchau gente Se inscreva aí Deixa aquele joinha Que ainda foi inscrito Se inscreva E um forte Abraço A todos vocês